Estou feliz, sinceramente feliz com a minha época. Poderia acabar com a cereja no topo do bolo. Um dos objetivos era ir à final, era possível, mas entretanto foi o que não aconteceu. Dei o meu melhor e estou tranquila e agora é seguir em frente. A recuperação foi bem feita, também descansei, mas entretanto no aquecimento senti uma ligeira fadiga e talvez tenha sido um pouco isso. Entretanto a minha postura e tudo o resto, não foi falta de concentração nem nada de género. Pronto, foi tranquila. Agora para já é concentrar-me nesta feta, de certo irei entrar nesta feta, que será já sábado. E a seguir a isso é aproveitar as férias e a próxima época é a próxima época, vou ter tempo para pensar e estipular objetivos. Para já é ajudar a minha equipa a passar à final ou fazer uma boa marca nesta feta. E quais é que são? Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.